Gente, acabou de sair um novo caderno de ofertas aqui da Estilo Materiais de Construção, uma explosão de preços baixos. São mais de 2 mil ofertas com os menores preços da cidade, claro que você encontra aqui no Estilo. Falando em preço baixo, vamos falar agora de gabinete para cozinha. Dá só uma olhada nesse gabinete aqui, ele é o Estilo de 1,20m, o preço é inacreditável, R$ 219,90 somente. Barato demais, né gente? Vamos falar agora de gabinete para banheiro. Olha só a grande variedade de gabinetes que você encontra. Vários modelos para você escolher, o menor preço, só que esse aqui é o gabinete de banheiro tondo, kit prático, tá certo? Bacana, de alta qualidade, apenas R$ 289,90. Para a gente encerrar, vamos falar de porta. Porta girassol, ela é toda quadriculada, de 2 metros, apenas R$ 499,90. Tá bom? Tem que aproveitar. Ofertas por tempo limitado, a gente está aqui na altura da quadra 45 da Nações Unidas. Entrada para o Sambódromo, telefone 3281-2827. Estilo, materiais para construção, a sua casa, seu estilo.